O reencontro foi registrado pela equipe da polícia militar. A adolescente, que prefere não mostrar o rosto, visitou o batalhão de choque a convite dos policiais, acompanhada da avó e um tio. Ela pôde conhecer as instalações do lugar, o caveirão, e receber o abraço carinhoso da equipe do choque. Nós tivemos contato com essa garota, convidamos ela para vir até aqui o batalhão, para conhecer a nossa tropa, conhecer a nossa unidade, e para prestar uma solidariedade à vítima. A Líder comentou conosco que foi um momento de muita tensão, ficou muito nervosa, os indivíduos dentro do veículo falavam para ela, espera que eu já vou parar, e dava risada, tirando sarro dela. Graças a Deus não aconteceu nada fisicamente de muito grave com ela, apenas escoriações leves na perna, mas ficou o abalo emocional. O abalo emocional não é à toa. Há pouco mais de uma semana, a adolescente de 16 anos foi atropelada e levada no capô de um carro dirigido por dois homens que fugiam da polícia. Tudo foi registrado por câmeras de segurança. A mulher que aparece na imagem, correndo desesperada atrás do carro, é a avó da menina. O trajeto durou cerca de um quilômetro. Segundo a polícia militar, os suspeitos fugiram porque estavam dirigindo o veículo que tinha sido furtado no dia anterior. Já a adolescente voltava de uma consulta médica com sua avó aqui na região do Parque Amazônia. Quem via aquela cena pela rua não entendia o que estava acontecendo. Os fugitivos só pararam o carro exatamente neste ponto aqui, depois de entrarem na contramão e não conseguirem continuar a fuga com o veículo. Foi só aí que a menina conseguiu se desprender do carro. Os fugitivos só pararam quando entraram em uma avenida na contramão. A adolescente então se solta e desce desnorteada. Joga a mochila no chão e recebe o abraço solidário de uma desconhecida. Os policiais conseguiram localizar os suspeitos. Um deles foi apreendido e outro morto em confronto. E um dos indivíduos começou a pular os muros das residências. Equipes de choque estavam próximas, chegou rapidamente no local a fim de prestar o apoio. E populares disseram que ele poderia estar em alguma das casas indicadas. Aí equipes de choque fizeram o adentramento na residência. Esse indivíduo estava lá dentro, foi dada a voz de parada para realizar a abordagem. O indivíduo reagiu, efetou disparos contra a equipe de choque. A equipe de choque revidou, foi prestado socorro para ele. Infelizmente ele veio a óbito no local. Depois tivemos a informação, depois de tudo isso, as equipes de choque tiveram a informação de que esse indivíduo estava nesse veículo celta, que era furtado, até então não sabíamos a placa do veículo. Depois foi consultado, viu que o veículo era furtado, tinha sido furtado na noite anterior. Esse encontro foi o momento de dar um respiro para ela, para poder sair de casa. Um abraço, um acolhimento para ela mesmo. Com certeza. A ideia era exatamente essa, trazer ela aqui, mostrar para ela que nós, Polícia Militar do Estado de Goiás, está do lado dela, está do lado do cidadão de bem. Então, vamos lá. Olá.